Vamos fazer rapidinho aqui, só para ficar muito claro o posicionamento, acho que de cada um, um minuto. Para falar o seguinte, distritão, proporcional, lista fechada ou distrital misto, qual que é o regime que apoia? Apoia financiamento público de campanha ou não apoia financiamento público de campanha? E se defende candidatura independente ou não? Acho que eu só não me posicionei em relação à candidatura independente. Eu sou favorável, mas eu discordo do Paulo Ganim quando ele diz que não tem como você ser liberal e ser contra a candidatura independente. Eu acho que você pode ser liberal defendendo que, por exemplo, um sistema, idealizando um mundo em que nós tenhamos um sistema que os partidos não recebem dinheiro público, em que os partidos não têm tempo de televisão, em que você tem uma liberdade plena para criar um partido político, como é na Espanha, por exemplo, tem partido municipal, você tem o partido municipal da legalização do Uber, você tem o partido municipal da legalização da maconha, é muito fácil você fazer um partido, eu não vejo óbvices a você não permitir a candidatura independente, porque você pode muito facilmente criar um partido político para defender a sua causa. Então, eu acho que tem sim como você ser liberal sendo contra a candidatura independente, apesar de eu sou a favor. E eu não acho também que seja, como alguns dizem, uma pauta contra os partidos, pelo contrário. Eu acho que é uma pauta que traz qualidade aos partidos, porque, a partir do momento que você tem a candidatura independente, quem está no partido político é porque acredita naquele partido, é porque se sente confortável naquele partido, é porque quer estar naquele partido e qualifica o debate dentro daquele partido. Então, eu acho que, de certa maneira, serve, inclusive, para aumentar a democracia partidária, serve para incentivar a participação e a evolução das estruturas partidárias, porque sempre vai ter a opção de você lançar uma candidatura independente. E o Júlio levantou um problema interessante aqui, do exemplo que ele colocou, mas sai um cara e assume um suplente de outro partido. Eu acho que isso entraria na questão, vamos supor que o Supremo julgue inconstitucional a não existência de candidatura independente e a gente tenha que regulamentar a candidatura independente. Eu acredito que uma regulamentação razoável seria a gente permitir não só a candidatura independente, mas chapas independentes. Então, se a gente tem um modelo proporcional, permitir que se faça uma chapa de 8, de 10, de 12 pessoas, e aí, tendo mais de um eleito dentro daquela chapa, assume mais o número de pessoas que foram eleitas que formaram o consciente partidário, como se aquela chapa fosse um partido político. Eu acho que isso seria uma saída. Eu queria perguntar para vocês um assunto que seria a respeito da interrupção dos mandatos. Quando um camarada se candidata a alguma coisa, ser prefeito, governador, ele está se propondo a uma missão. Então, quando você vota nele, você dá essa missão. O que acaba acontecendo é que ele acaba não cumprindo a missão, porque ele resolve ser presidente, sei lá o quê. Na minha cabeça, eu acho que já que ele ganhou esse mandato, ele deveria ficar inelegível para qualquer outra coisa até o final da missão que ele se propôs a cumprir. Portanto, se ele tiver que sair, etc., tal coisa, ele não pode mais se candidatar a outra coisa até terminar este prazo. Eu não entendo por que pode fazer essas coisas, essa farra toda. Dois. Mesma coisa, um deputado. Por que existe o suplente? Quando o camarada sai, por qualquer razão, eu acho que ele poderia voltar, inclusive. Mas e por que o suplente? Eu não votei nele. Por favor, falem a respeito disso. Eu, pessoalmente, acho que o candidato foi lá, disputou a eleição, venceu. Se ele vai sair para outro cargo, ele só vai para outro cargo se ele for eleito para esse outro cargo. Então, eu acho que a partir do momento em que o próprio eleitor dá o aval no voto para que aquele mandatário abandone o cargo que ele está ocupando agora para ir ocupar outro cargo, aí foi legitimado pela urna, foi legitimado pela democracia. O que eu sou contra é o cara mentir, como o Dória fez. É o cara fazer o compromisso, é o cara falar, em toda entrevista que o cara vai, em toda entrevista que o cara vai, fala, vou ficar, vou ficar, vou ficar, vou ficar, vai no cartório, vou ficar, vou ficar, assina, faz pacto com o diabo, assina com o sangue, vou ficar. Aí o cara vai lá e sai, aí não pode, aí é sacanagem. Mas, fato é, você votou no cara para outro cargo, ou você pode não ter votado, mas a maioria da população escolheu, sabendo que ele já exerce o mandato, sabendo que ele vai abandonar aquele mandato, elegeu ele para outro cargo. Aí é da democracia. Sabemos que, com o voto distrital misto, muitas pessoas perderiam alguns eleitores por não serem de tal zona eleitoral que aquele cara se candidataria. Eu queria saber, deputado, se isso não seria uma forma meio de inibir a liberdade do eleitor de votar em quem ele realmente quer. Não, porque no misto você pode votar em qualquer pessoa do Estado, e tem até uma discussão de modelo de misto, que eu não tenho opinião formada ainda, que permitiria o cara disputar pelo distrito e pela lista também. Então, tem essa discussão, tem essa proposta dentro do parlamento, mas não seria um cerceamento, porque ele poderia votar. E mesmo se a gente levar o seu argumento à última instância, à última consequência, a gente poderia dizer que a divisão por Estado seria uma limitação de quem eu posso votar. Então, por que eu, um liberal de São Paulo, não posso me sentir representado por um liberal da Bahia? Por que eu preciso votar em alguém de São Paulo? Então, também eu acho que fica um pouco complicado, pragmaticamente, implementar, se a gente levar isso às últimas consequências.